Oi gente, tudo bem com vocês? Desculpa, tá? Então, começamos mais uma semana de revisão e essa semana não vai ser de matemática, tá? Porque a gente vem num pancadão com matemática, né? E essa semana vai ser de ciência, história, geografia, de português e do livro para a didática, tá bom? Então, hoje são 13, vocês vão pegar a folhinha do dia 13, tá? Com a revisão de ciências, ok? Então, vamos lá! Letra A, número 1, descreva as funções do sistema urinário, tá? Eu quero saber quais são as funções do sistema urinário, né? Vocês vão voltar ao conteúdo sobre o sistema urinário e vai responder aqui, ok? Número 2, observe a ilustração e relacione cada estrutura do sistema urinário com sua função. Letra A, tubo que conduz a urina para fora do corpo, B, filtra o sangue produzindo a urina, C, conduz a urina dos vins para a bexiga e na letra D, armazena a urina. Então, tá aqui, gente, ó, o sistema urinário e vocês vão relacionar, tá? Letra A, B, C e D, dizendo aqui quem, quem, o tubo que conduz a urina para fora do corpo. É o rim, é a uretra, é a bexiga ou a uretra. E assim vocês vão associando, ok? Tá, gente? Então, vamos lá. Número 3, o sistema urinário masculino é diferente do sistema urinário feminino. É só um detalhezinho que tem nessa diferença, tá? Então, vocês vão ver, presta bem atenção e eu quero que vocês me digam quais são essas diferenças, tá bom? É tudo muito parecido, porém, tem detalhezinho que diferencia essa diferença do sistema urinário masculino do feminino, tá bom? Número 4, escreva o componente do sistema urinário que corresponde a cada função descrita abaixo. Conduzem a urina até a bexiga, né? Quem é que faz essa função, né? Esse papel. Elimina a urina, armazena a urina até ela ser eliminada, filtram o sangue produzido a urina. Número 5, quais são as doenças que podem afetar o sistema excretor, ok? Número 6, vocês vão relembrar o que a gente tem que fazer para que não aconteça nada com o sistema escritor, tá bom? 6, o que é hemodiálise? Quando uma pessoa tem que fazer uma hemodiálise, tá bom? Então, vocês vão também voltar o conteúdo e vai dar a definição de hemodiálise. E o que a gente tem que fazer para evitar, né, fazer esse procedimento de hemodiálise, tá? Número 7, relacione as glândulas às suas funções. Número 1, tireoide. Número 2, hipófise. Número 3, pâncreas. Número 4, supra-renais. Número 5, ovários. E o número 6, testículos. Então, vocês vão relacionar, tá, as suas funções. Cada glândula tem a sua função e, aqui no caso, vocês vão relacionar o número 1, né, o número 2, 3, 4, 5 e 7, ok? Número 8, relacione as glândulas endócrinas a cada parte do corpo humano. Então, nós temos aqui, ó, uma imagem numerada, tá? Essa imagem, ela está numerada de 1 a 6 e vocês vão relacionar aqui, ó, quem é a glândula tireoide, qual é o número, a glândula hipófise, o pâncreas, glândulas supra-renais, os testículos e os ovários. Então, vocês vão relacionar, ok? Número 9, circule somente as atividades humanas involuntárias, né? Aqui, aquelas atividades que a gente faz sem o nosso querer, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, né, porque eu quero, então, estou gesticulando porque eu quero. Quer dizer, é uma ação que eu estou permitindo. E, mas, aqui também está acontecendo ação involuntária, aquela ação que eu não permito, que acontece naturalmente, tá bom? Então, independe do meu querer ou não, tá? Então, vocês vão circular somente as atividades involuntárias. Então, fechar as mãos, mastigar, contração do coração, digestão, circulação do sangue, correr, escrever e andar. Número 10, leia o texto e marque a resposta correta. O Alzheimer é uma doença que afeta o sistema nervoso. Principalmente em idosos. Sua principal característica é a morte de neurônios causando problemas no funcionamento do sistema nervoso. Como a perda de memória, né? Então, a pessoa que tem Alzheimer, ela tem uma perda de memória. Às vezes, ela lembra uma coisa, assim, que já aconteceu há muitos anos, né? E, às vezes, o que aconteceu, vamos dizer, há uma hora atrás, ela não lembra mais. Então, a pessoa que tem Alzheimer, ela esquece muito rápido. As pessoas com Alzheimer devem receber cuidados especiais e serem respeitadas. Então, letra A. Qual é a principal importância dos neurônios no organismo? Transmitir impulsos nervosos ao longo do sistema nervoso do organismo ou neutralizar os impulsos nervosos transmitidos pelo cérebro, né? Vocês vão marcar qual é a importância dos neurônios no nosso organismo. 11, marque o X nas afirmações verdadeiras. Aí, vocês vão ler os itens e vocês vão marcar o X só nas afirmações verdadeiras. Se eu estou falando nas afirmações verdadeiras, isso significa que tem mais de uma, tá? Número 12, em qual estado a água se encontra nos elementos da foca? Preste atenção, gente. Aqui está, assim, meio preto, né? Mas, aqui é um oceano, tá? Então, aqui é um iceberg, aqui é o oceano e aqui temos as nuvens, ok? Bom, aí eu quero que vocês me respondam em que estado está, no caso, o oceano, tá? Eu quero que vocês me respondam em que estado físico da água está o iceberg, as nuvens e o ar, tá? Aí vocês vão dizer se é um estado líquido, gasoso, ok? Número 13, complete. Letra A, o movimento da água no ambiente está associado às mudanças de estado físico. Essas mudanças geram o movimento contínuo da água no ambiente chamado. Aí vocês vão responder. Letra B, os pontinhos e pontinhos são cursos de água na atmosfera terrestre, ou seja, massas de ar ricas em vapor de água e que estão carregadas pelos ventos. Letra C, pontinho e pontinho é o processo no qual faz parte dos rios e mares, transforma-se em vapor de água. E letra D, pontinho e pontinho é o estado físico da água que não apresenta a forma definida. Letra E, A, pontinho e pontinho é formada pela junção de pequenas gotas de água na atmosfera terrestre quando o vapor de água sofre, né? Pontinho e pontinho. E a letra F, vocês vão completar. A, pontinho e pontinho, é o processo pelo qual as plantas liberam vapor de água no ambiente. Então, gente, por hoje é só. Vocês agora vão fazer as atividades. Volta ao conteúdo, tá? Nós estamos revisando o módulo 2. Vocês vão voltar ao conteúdo, dar uma relembrada e faz, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima aula.